Ela vai fazer merda Chato isso Então a gente vai cantar umas musiquinhas Nesse período Joia Maria 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 Magem Estamos na cidade, também um brilho do pente Um palco não se enche a pau, se enrique de mente Lógio não pretendo ser tão negamente, não Peço com o seu, bem grande pra você Andar até na chuva, as vezes eu me amava Não tenho gasolina, também não tenho carro Também não tenho nada interessante pra fazer Pede um bom ser, bem grande pra você Pede um bom ser, bem grande pra você Se eu não faço nada, não fico satisfeito Eu não tenho dinheiro, daí não é direito Quando escurece, vou a fim de apontar Pede um bom ser, bem grande pra você 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 Sucessos populares Sucessos populares Quando os 10, 10, 10, 12 está louco, quoque Os 10, 10, 10, 10 está louco, quoque Os 10, 10, 10-20, volta,岩 Os 10, 10, 10, 10 está louco, quoque Nos 10, 10, 10, volta,岩 Os 10, 10 se descarna Os 10, 11 Eисьinfl Bendhisect Frame É sangue fresco, não é vertinho ou rádio Todos vêm e querem convidar a novidade Eu vivo somente um acidente de verdade Todos satisfeitos com o sucesso do desastre Vai passar na fidelidade Vai passar na fidelidade Com gentileza, aguarde um momento Sem bateria, não tem atendimento Carteira de trabalho assinada, sim, Senhor Vai no meu mundo, faça um vila por favor Todos vêm e querem traçar Desce que todos vêm e querem traçar Quem não tem senha tem lugar marcado Enche um grito, ante a faixa do horário Induzo seu problema, mas não posso resolver É contra o regulamento Está tudo aqui, faça Olha a balbúrnia Que balbúrnia é essa? Sem balbúrnia Em todo o plástico Já temos sua ficha Já falta um estímulo E contoando residência Pra limpar todo esse sangue Já vem da faixa inteira Agora eu te amo E não quero uma novela Eu não quero ficar na mão 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 Estou com a batata Eu não posso sair A voz já que eu tenho que passar A música eu não posso mais ouvir A música eu não posso nem me concentrar Já com nada de física Pela cura não agitar Só me diga que eu sou seu esforço E eu tenho que ligar Meu olho liga 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 E cura não agitar E liga 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 Quem participa Jogos tem que ficar me divertir Pelaarentemente eu temos que esperar Eu tô pensando que vou conseguir Passar na porra do vestibular Já mudado é difícil, então Se deram do programa atuar Mas se deram de seus piscopos Meu orelha é uma liga, liga, liga Uma letra de aprendiz E esse programa desde o nosso ritual E se você quiser ir pra rádio Aqui no nosso céu, sem propensão Recado do ano, de ver a flores Pra dar imposto, revista ou não Defino da escrava, velha de prova Conta a montanha, contra o feijão Seu resto, ou chaveu, escravo Alguém do cidadão, padrão E o férias pagão Se tem que passar no vestibular 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 Isso tá mudado é difícil E eu vou jogar boucher Pessoa, mais sim, mas sem Gillard Eu tenho que me dar Te gritar, te gritar Só que eu falo de física O que eu falo é o macho Só que eu falo de física Só que eu falo de física Eu falo de física 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 Aaaaah! 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 Vou deslocar, sarcar a bandida, desmonte o disfarce Se afaste do abismo, faça do bom senso a nova arte Vamos, São Paulo! Não deixa a guerra começar, não deixa a guerra começar Vamos brincar! Não deixa a guerra começar, não deixa a guerra começar Vamos, filhos da matriz, o dia de globo é terminado Montre-nos da tyrannie, o estandar semblante e enorme Vamos, vamos, formos os matrizes, um sangue, um feu, lave-nos-sia Não deixa a guerra começar, não deixa a guerra começar Não deixa a guerra começar, não deixa a guerra começar Vem, se chamou, não há nada de novo Você vive insatisfeita e não confia em ninguém E não acredita em nada E agora é só cansaço, falta de vontade Mas faça do bom senso a nova ordem Deixa a guerra começar Deixa a guerra começar Deixa a guerra começar Não 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 deixa a guerra começar Legenda Adriana Zanotto